Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí, pessoal, pra mais um vídeo do detonado do Grand Theft Auto 3, GTA 3, Kurai! E vamos pra mais uma missão da Akusa, Kurai! É Sam o nome da missão, Kurai! S-A-M! E fala aí, Kurai! Ô, se não for, né, Viní? Opa! Kurai, deu merda! Ah, começou! Deu merda, Kurai! Mataram o maluco que tava espancando na missão passada aqui, Kurai! Pegaram pesado nesse bangue aí, viu? De tanto apanhar o maluco morreu! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Caramba, Kurai! Pode deixar, baby! Rapaz! Akusa falou, Kurai, em 3 minutos vai chegar um avião cheio de veneno da Catalina lá no aeroporto, Kurai! Ih, seu chão, sujou! Ih! Que eles têm que pegar essa carga da Catalina, Kurai! Pega essa caixa aí, mano! Se não é, pá! Assim que chegar o avião lá no aeroporto, Kurai! A gente tem que... Destruir ele com uma bazuca, Kurai! Pra pegar os venenos da Catalina, Kurai! Mas, pessoal, a maluca ali da Kusa falou pra gente pegar um barco pra chegar lá! Mas eu não vou pegar barco, porque barco nesse jogo é uma porcaria, Kurai! Ó, eu fico desgraçado da minha cabeça! Dirigindo o meu barco! Se não é! Então eu odeio barco! Então vou fazer um outro bagulho doido aqui, que dá certo também, Kurai! Que? Pelime, eu odeio barco? Que merda! Todo mundo deu dislike! Aí o povo ama, Kurai! Eu não vou ir de carro até lá, Kurai! Pelime, eu odeio barco! Que merda! Todo mundo que joga GTA 3 e GTA Vice City odeia barco! Eu joguei o GTA Saan e agora é o barco! GTA 3 e GTA Vice City! Não foi no GTA Saan! Não, pera aí! Eu já joguei o barquinho no GTA Vice City e era legal também! Não é não, Kurai! Porque se você tentar pegar o barco, tu pode acontecer de você morrer! Porque é o Tom e nem o Cloud sabe nadar, Kurai! E como eu vou zerar o jogo 100% Kurai, tem uns pacotes que estão lá no meio do oceano! Aí ferrou, meu amigo! E aí, Sérgio, sujou! Posição no meio do... Opa! Então, pessoal, ali no mapa tá mostrando a posição do barco, mas eu não vou pegar esse barco! Oita! Explodi tudo! Vou vir direto aqui, que eles estão por aqui, ó! Cadê? Cadê o chup-chup, Kurai? Que demais! Ai, que delícia! Ah, tá ali! Já botei pico, Kurai! O quê? Pum! Voltamos, pessoal! Vou ver se agora eu não faço merda aqui, Kurai! O quê, Kurai? Falei, bugando aí! Se eu não buguei! Voltei! Voltei! Eu fui lá no... Pio Cássede, Kurai! E peguei 30 tiros de bazuca! Não me ajudar o bagulho doido aqui, Kurai! Morre, via! A via tem que morrer, Kurai! O que o f***? Tomar, né? Caralho, o maluco é brabo! Tá, matei bonito! Agora é só esperar, Kurai! O avião aterrissa aqui ou acertar o avião, Kurai! Ela fala no... E aí, é só pra você ir pra... Boa! Eu vou ver se é puxa pra cá! Eu vou ver se é puxa pra cá! Um bebo de onde eu não sei, tudo tudo tudo! Que merda! É um tal dia! Vocês estão onde cheque? Fala no meu nome! Sim! Vai! Eu falo no meu nome! Eu falo no meu nome! O que? O que? Ou eu falo no meu nome! Tchau! Opa! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Sete! Certei! 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 Opa! 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 Curai! Certei! Curai! Agora eu tenho que pegar os 8 pacotes, Curai! E já tem uma, duas, três, quatro estrelas de polícia atrás de mim, coraí. Pega os pacotes dos segredos da Catalina, coraí. Só tem foto sensual da Catalina aqui, coraí. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Titãs e Games acabou de entrar. Agora peguei o Spunk, coraí, que são os venenos de Catalina. Agora eu tenho que deixar o Spunk lá no bagulho doido lá, do do doido lá, que nós começamos a missão lá no pátio de construção, coraí, da Kusa. E agora vou correr igual um maluco, igual um condenado, coraí. Porque tem quatro estrelas de polícia atrás de mim, coraí. Vai dar merda, vai dar merda. Pátio, shh, tá quieto. Deixa eu pensar que a gente não tá em live, peraí. Voltamos, coraí. Tinha um avião atrás de mim aqui, coraí. Gente, não tá bugando de novo. Ô, coraí, depois de corromper aí a gravação, voltamos. Eu tenho que correr igual um condenado pra chegar lá no bagulho doido lá. Opa, pega isso aqui. Opa, diminuiu pra três estrelas agora, coraí. Uhul. Aí o povo âmbar. E tem mais um maluco aqui comigo. Não dá mais só o coraí, não. Fala aí. Olha a polícia atrás de mim, me fechando. É o maluco do garotinho, garotinho, garotinho. Se não é, já tem três carros de polícia atrás de mim, coraí. Quer que eu fique puto? Sai. Sai. O Dan sumiu, rapaz. O Dan sumiu, rapaz. Faz a tua intro aí no canal. Intro no canal. Representa aí no canal. Eu vou dar tiro em todo o mundo. E aí, grisados, do Beleza, Dança Games, opina. Pô, tô esperando você fazer um botão do garotinho, mas não é bom. Não, 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 não. Se não é. Ah, tá. Ó, eu fico desgraçado da minha cabeça. Ixi, que onda essa, meu irmão. O que eu editou com os vídeos do Beleza é o seguinte. Se eu fizer o vídeo. E se eu botar só uma camada de edição, ou no máximo duas. Fica de boa. Aqui só tinha duas. Do nada o vídeo cortou e foi o áudio e ficou a imagem. Ixi, que onda essa, meu irmão. Que viagem é essa, rapaz? E voltamos com o Beleza falando da edição de vídeo do VLM, hein? Vamos lá que já chegamos na ilha South Island, Beleza. E aí, Urizara. Rapaz, tô com uma saudade de voltar a fazer gameplay. Opa, é da japinha, curai, que o Cloud Speed quer pegar ela, curai. Cabra safado. Depois o Dan pergunta o que eu falo tanto ativo. E a cursa dá a bola pro Cloud Speed, rapaz. O Cloud Speed chega e ela fala, baby, vem aqui. Olha o Dan querendo botar um pi no vídeo. Isso não é. Chegamos. Corre, corre. Corre negada. Corre negada. Corre negada. Parça. Uhul. Caralho, o maluco é brabo. Cê, que merda é essa, Corre. Ah, que que é essa? Rescate, que merda é essa? Tenho a sua preciosa Maria. Se você não quer ver seu lindo traseiro morto, traga 500 dólares para a vilha de Cegagrove, Corre. Isso é, João, sujou. Ih, Corre. Exatamente. Missão concluída, Corre. E a próxima missão do jogo, Corre. Uhul. Apareceu o Cid e Catalina lá que nós vamos se vingar da Catalina até que enfim, Corre. O Cid tá na vibe louca do Tommy Vicente, rapaz. Que merda é essa? A Catalina, Corre, sequestrou a Japinha do Tommy. Não, Japinha do Tommy, é Japinha do Cloud Speed. A Cusa e a Maria também, Corre. Ele tá pedindo 500 mil dólares para você resgatar ela. E vai ser o bagulho doido na próxima missão, Corre. Vai ser a última missão do jogo, Corre. Então se despede aí para me gravar logo essa última missão do jogo e zerar o jogo e começar a lista de 100%, Corre. Uhul. Se despede aí, Corre e Toby. What the fuck? Me perdi aqui, desculpe. Ih, Curaidã. O que? Se despede aí, o cão... Vai acabar o espaço do computador, caramba. Valorizada. Vídeo e valeu. Se não é...